Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Mi Laosche Alpha MIUI 13 nova atualização versão 4.39 com final 37, link para download disponível na descrição do vídeo para você baixar e instalar no seu Xiaomi, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado para utilizar aqui essa nova versão da Mi Laosche Alpha. Vamos conferir aqui o nosso log de mudanças e por aqui temos algumas correções. Primeiro, corrigido o problema de ícones desordenados na gaveta ocasional. Segundo, corrigidos travamentos anormais. Bom galera, esse log de mudanças aqui sempre varia de dispositivo para dispositivo. Tem gente que atualiza a Mi Laosche e não tem nenhum tipo de problema. Outros já tem, às vezes até o mesmo dispositivo. Sempre o funcionamento vai variar de usuário para usuário, versão de Android, MIUI e tudo mais. O que posso dizer para vocês é que essa versão aqui está funcional, como já estava a de ontem. Porém, teve alguns relatos, provavelmente, devido a essa chance de log que a gente acabou de ler aqui. E eles trouxeram essas correções que a gente acabou de ver aqui no log de mudança. Galera, não vou me estender muito nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser mais para tirar algumas dúvidas que são recorrentes em todo o vídeo. E a primeira delas é o pessoal perguntando. Instalei no meu dispositivo e por que não mudou nada? Galera, a Mi Laosche, os recursos dela, varia de dispositivo para dispositivo, de linha de dispositivo. Por exemplo, recurso aqui de ocultar o nome dos aplicativos, não mostrar texto que ocultar o nome dos aplicativos, varia de dispositivo para dispositivo. Dispositivos que são considerados low RAM, são aqueles dispositivos mais baratos, principalmente os da linha Redmi, não vão ter todos os recursos da Laosche. Então, é por isso que você instalou e não viu algumas coisas que eu mostrei aqui em vídeo, como, por exemplo, o layout 4x7, ocultar o nome dos aplicativos, e também aqui a opção de você definir a animação que você quer, se é a elegância, equilibrada ou a minimalista. Então, por isso que alguns recursos não aparecem em alguns dispositivos. Outra coisa, instalei no meu Poco e está dando pacote inválido, não instala, fica dando erro. Por que, blindado? Porque linha Poco não utiliza a Mi Laosche. Linha Poco utiliza Poco Laosche. Então, tem um vídeo aí linkado da Poco Laosche na descrição, você pode assistir e instalar mais nova versão da Poco Laosche 4.38 aí, no seu dispositivo da linha Poco, tá? Outra coisa, blindado, estou indo baixar a Mi Laosche, os arquivos aqui do canal, e está acusando vírus. Mano, eu vi várias mensagens no vídeo de ontem, vocês podem voltar lá, que vocês vão ver. Galera, isso aqui é a responsabilidade de quem vai baixar e, atenção, tá? Não existe nenhum tipo de vírus nos arquivos que são disponibilizados aqui no canal. Por exemplo, vou baixar aqui a Mi Laosche. É só clicar em Download, aqui vai abrir a contagem, tá? Abrir a contagem. Terminou de contar aqui, é só clicar em fazer Download do arquivo, certo? Clicou? Só que, às vezes, ele abre outra página. O que é que você vai fazer? Retornar. Retorna aqui, clica em Start Download, abriu outra página, retorna. Start Download, tá? Pronto. Começou a baixar. Esse vídeo aqui está falando sobre Mi Laosche. Então, qual é o arquivo que a gente vai baixar? Com MIUI Home Alpha Laosche, tá? É o que está upado lá no canal, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá, galera? Agora, blindado, qual a melhor versão para se utilizar? A versão oficial ou a versão Alpha? Galera, como eu falei no vídeo de ontem, a versão Alpha tende a ser um pouco menos otimizada porque ela é uma versão de testes. Então, os caras colocam os recursos lá e soltam para a gente poder testar, né? E ir relatando os problemas até sair a versão estável. Porém, isso é muito relativo. Às vezes, a versão Alpha funciona melhor do que a estável, a depender do dispositivo. Eu já vi várias pessoas relatarem e eu também já presenciei isso, tá? Sobre bateria, cabe a você fazer um teste aí, mas também a versão Alpha tende a gastar um pouco mais de bateria porque tem menos otimização, tá? Essa questão da bateria aí, vocês só vão perceber com o passar dos dias, tá? Vocês utilizando e monitorando para vocês poderem colocar na balança aí qual que está gastando mais. O bom de tudo é que a gente pode instalar e desinstalar. Tem essa opção. Eu já ensinei como fazer backup da versão atual da Laosche que está sendo utilizada. Vai estar o vídeo aí na descrição para a gente não ser repetitivo. No mais, as animações aqui todas funcionais. Baixe aí na descrição do vídeo. Utilize o instalador de pacotes da Google para a versão do seu Android. Aqui é só clicar para instalar. Depois que você instalar o instalador de pacotes da Google, vai estar lá a versão tanto para Android 11 como para Android 12. Coloca para instalar. E depois é só partir para o abraço. Sempre importante lembrar que você deve fazer o seu backup. É só vir aqui até o seu usuário da conta Mi. Antes de qualquer coisa, tá? Faz o seu backup aqui, ó. Mi Cloud Backups e faz o seu backup aqui da tela inicial para prevenir aí, né? De você perder a sua ordem, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.